Jesus, estamos aqui de volta com mais uma escola bíblica no lar, escola bíblica dominical, esse momento que nós nos ajuntamos para aprender um pouco mais da palavra de Deus, onde nós sempre trazemos a palavra de Deus de uma forma facilitada, não é isso? Para que as pessoas possam realmente ser abençoadas, ser agraciadas por aquilo que o Senhor tem de melhor para as suas vidas. Eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da igreja Batista Xalom, do bairro de Vila Helena, cidade de Sorocaba. Se você quiser conhecer esse trabalho, nós estamos aqui na Zona Norte, próximo à Avenida Ipanema, bem próximo da entrada do bairro e também próximo ao Treviso Supermercado, nosso principal ponto de referência. Querido, hoje domingo, claro, no dia da escola bíblica, nós teremos nosso culto realizado às sete e meia da noite. Nós chamamos de culto da família. Todos os domingos, sete e meia da noite, sempre estamos reunidos aqui para adorar ao Senhor. Você é o nosso convidado, tá bom? E não se esqueça antes de tudo, antes de qualquer coisa. Se inscreve aí no nosso canal se você não é inscrito e também deixa aí o seu like se você ainda não fez. Vamos para o nosso estudo bíblico? Hoje, dia 18 de outubro de 2020, é essa aula de número 9 desse estudo que nós chamamos de Plano Divino Através do Século. Estamos estudando sobre a Nova Jerusalém e você é o nosso convidado. Pega sua bíblia, pega uma caneta, pega um papel e vamos aprender um pouco mais da Palavra de Deus com a Palavra de Deus. Estamos falando um pouco a respeito do que acontece na Nova Jerusalém. Aliás, o que vai acontecer na Nova Jerusalém quando a visão foi dada para o João na ilha de Pátimos, quando se escreveu o livro do Apocalipse e também Coríntios, em primeiros Coríntios, capítulo 15, fala muito disso, ou seja, as revelações dadas para Paulo que escreveu essas cartas, também foi algo tremendo, algo muito maravilhoso e nós queremos dividir com você nesse momento, nesse domingo pela manhã, como eu já disse, não sei que hora você vai estar assistindo, mas nós queremos estar dividindo com você nesse momento para que você seja agraciado e, claro, você seja viva com esperança ali voltada para o Senhor, visto que muitas pessoas acabam desistindo pelo caminho, por quê? Porque falta esperança, então justamente isso nós estamos trazendo para a pessoa através da Palavra de Deus, não através da vida do pastor, não através de um conselho, de uma palavra de um psicólogo, ou simplesmente um filósofo, ou simplesmente mais a Palavra de Deus, tá bom? Então, ali na Nova Jerusalém, a Palavra do Senhor disse que ali não haverá mais tristeza, ou seja, porque a tristeza tomou conta da terra, claro, visto que o pecado também se alastrou, e, sei lá, do pecado, morte, onde há morte, onde há dor, onde há enfermidade, claro que não vai haver alegria, ninguém sorri, ninguém faz festa, estourou rojão, porque está enfermo, claro que não, muito pelo contrário, mas porque a pessoa se encontra enferma, se encontra debilitada, mas com dor até mesmo, então, é claro, mas nesse lugar não haverá mais tristeza, olha só, 1 Coríntios capítulo 15, vamos ver o versículo 26, onde está escrito assim, 1 Coríntios 15 e 26, o último inimigo a ser destruído será a morte, ou é a morte, a morte, nós sabemos que é um espírito que entrou no mundo através da desobediência de Adão, porém, Jesus já bateu o martelo sobre isso com relação ao sacrifício da cruz do Calvário, e ela vai ser lançada, esse espírito vai ser lançado no lago de fogo, aqui como está escrito em 1 Coríntios 15 e 26, porém, nós sabemos que lá em Apocalipse, lá no finalzinho também, Apocalipse capítulo 20, versículo de número, a partir do versículo 11, descreve o grupo de pessoas que vai ser lançado fora, porém, o livro de Apocalipse dá uma panorâmica assim também, de algumas pessoas que também serão rejeitadas por Deus, mas Apocalipse 21, versículo 4 está escrito assim, e Deus lhe parará ali dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, as primeiras coisas, que primeiras coisas são essas? que vieram ali debaixo da desobediência, que vieram ali debaixo do julgo do pecado, essas coisas serão passadas, louvadas, seja Deus por isso, então nós entendemos que o Senhor vai trazer para nós novas coisas, novidade em todas as coisas, novidade de vida, assim como nós também vamos estar com o corpo glorificado também, claro, para entrar num lugar novo, num lugar glorioso, tá bom? Também um dos principais motivos, claro, de muita tristeza, como nós comentamos, que é querido, é a morte, já viu fazer festa em morte? Ah, passou a ter um país aí, que é a tradição, eu sei que é a tradição do país, mas não é natural, você entende? Não é algo assim natural, porque é uma perda, você faz festa e não perde, claro que não, ninguém gosta de perder, né? Então, por exemplo, Jesus chorou diante do sepulcro de Lázaro, quando? Justamente quando viu Lázaro morto, quando ele sabia que Lázaro estava naquele sepulcro, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, então o que nós entendemos? Que a morte é sim motivo de muita tristeza, tá bom? Por mais que alguns queiram fazer diferente por achar que é assim, a gente sabe que não é assim, você sabe que nunca mais vai ver a pessoa ali, pelo menos humanamente falando, pelo menos ali ao nosso redor, ah, que legal, nunca vou ver mais a pessoa, mesmo eu amando ela, eu vou ficar feliz, nossa, tem coisa errada aí, tá bom? E, então, a tristeza, ela acontece, claro que sim, por causa da morte, sim, por exemplo, Jesus também chorou ali, diante de Jerusalém, quando ele sabia que 70 anos depois, os romanos iriam entrar em Jerusalém, iriam destruir o templo e matar muitas pessoas, levar muitas pessoas cativas, ele chorou diante de Jerusalém, né? E, sendo Jerusalém, claro, a cidade do grande rei, como diz o Evangelho de Mateus, tá? Então, nas grandes cidades, também nos pequenos lugares das cidades, sempre existe, claro, um cemitério, olha, eu já comentei, muitas vezes, a respeito disso, você sabia que o cemitério, ele é uma espécie de um tributo a Satanás? Você sabia disso ou não? Por que um tributo? Por que uma homenagem? Justamente, porque cada cemitério, as pessoas que estão ali, foi por causa dele que a morte entrou naquele, né? Ou seja, quando as pessoas olham para o cemitério e veem morte, é por causa de Satanás que existe aquilo, porque através da desobediência, através do conselho dele, dado para Adão, a morte entrou. Então, eu sempre digo que todo cemitério é um tributo a Satanás, tá bom? E, como está escrito em Apocalipse 20, 14, está escrito assim, Então, a morte e o Hades, ou o inferno, foram lançados no lago de fogo. E essa é a segunda morte, Apocalipse 20, 14. Então, querido, como nós já lemos, em 1 Coríntios 15, 26, não haverá luto naquele lugar. No tempo de Jesus, havia um grupo de pessoas que eram chamadas de carpideira, um grupo de pessoas que choravam nos sepulcros. E nós entendemos que esse grupo de pessoas, se dependesse de estar na Nova Jerusalém para chorar em velórios, eles iam abrir falência, porque lá não vai haver morte, e também sepulcro de forma nenhuma. Então, eles abririam falência, passariam necessidade, claro. Mas o céu é simplesmente lugar de tristeza na Nova Jerusalém, esse lugar glorioso que o Senhor Jesus foi preparar para cada um de nós, está bom? Então, essa cidade, a Nova Jerusalém, o que vai acontecer com ela? Ela vai descer do céu, vai descer do céu adornada, e servirá de fonte permanente de luz para as nações. Ou seja, o Senhor Jesus, quando Ele veio pregando o Evangelho, Ele veio começando já a dar essas deixas a respeito do fato de Ele ser luz. Então, bem no comecinho do Evangelho de Mateus, ali no capítulo 4, Ele já dá umas deixas, Ele já dá umas dicas a respeito de quem Ele é. E, olha, Mateus capítulo de número 4, no versículo de número 16, está escrito assim. Mateus 4, 16. Bom, eu vou ler a partir do 15, para a gente pegar o contexto, para dar aquele impacto maior. Olha só. Mateus 4, 15 e 16, diz assim. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos Gentios, ou algumas traduções, diz Galiléia das Nações. O povo vivia em trevas, ou nas trevas, e viu uma grande luz. Que luz que eles viram? Jesus Cristo. A palavra que clareou o caminho e a vida deles. sobre os que viviam na terra, ali, os habitantes da terra. E eles estavam à sombra da morte, raiou a luz. Por que raiou a luz? A luz não existia? A luz, não que ela não existisse. Não que ela não existisse. Nós entendemos também que a vontade de Deus é como que fosse uma luz. Se você ler, por exemplo, aqui, o livro de Salmos. Salmos 119, quando diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Então, a palavra é lâmpada, a palavra é luz. Nós entendemos assim. E o que Jesus veio trazendo? A palavra, ele veio trazendo a lâmpada, ele veio trazendo a luz. Mas não era ele a luz? Sim, porque ele é a própria palavra. O verbo vivo de Deus, como cantamos aqui no culto ontem à noite. Ou seja, o verbo de Deus, aquele que era a palavra, ele se encarnou e se fez homem e habitou entre nós. Cheio de graça, cheio de verdade, como está escrito. Então, nós entendemos que daí, então, diante disso, Jesus começou a pregar e dizer, arrepende-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, nós entendemos que toda pessoa que chega ao arrependimento, a luz brilha para ela. Toda pessoa que não se arrepende, pessoa que continua achando que tem razão pela vida errada que vive, ela permanece em trevas, não tem luz para ela, e ela não vai se continuar nessa linha de pensamento, não vai para a cidade de luz. Então, os que se arrependem, eles são convidados aí para essa cidade de luz, para esse lugar maravilhoso que Jesus foi preparar para cada um deles, tá bom? E você é o convidado para ir para essa cidade. Basta se arrepender e permanecer no caminho chamado Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, voltando aqui para o nosso estudo bíblico, o que nós entendemos? O que nós vemos em tudo isso, querido? Que essa cidade, ela descerá do céu, adornada, ela vai aplanar, vai descer sobre a antiga Jerusalém, vai achatar ali os montes, vão ser retificados, né? Aqueles montes ali vão ser nivelados, porque a nova vai descer sobre a antiga. Mas, como eu já disse, essa cidade, ela servirá de luz. Ou seja, porque o próprio Senhor Jesus, ele é a luz, ele vai brilhar nesse lugar. Onde Jesus vai reger todas as nações ali, ele vai governar todas essas nações. Nós falamos já a respeito disso, em um outro estudo, sobre o governo do milênio, também nós comentamos sobre isso, estudamos sobre isso, para os irmãos que não estudaram sobre isso. Olha lá o estudo que nós falamos a respeito das dispensações, tem aí no meu canal, tá bom? Está o estudo todo, se eu não me engano, na playlist. Você clica na playlist sobre dispensações, você vai ver todos os estudos bíblicos que falam a respeito desse assunto, tá bom? Entra lá. Como esse vídeo também, você vai encontrar ele na playlist, você vai lá no plano divino, através dos séculos, vai estar dentro de um conjunto de vídeos, né? Você clica lá, você vai ver toda a sequência de vídeos, você vai poder estar bem instruído a respeito daquilo que está sendo ministrado, tá bom? Beleza. Então, aqui também nós entendemos que a cidade santa, ela iluminará as nações, né? Ela vai ser luz para as nações. E a cidade não necessita de sol, olha só, a cidade não necessita de sol, ela não precisa disso, para que o sol brilhe sobre ela. Porque a glória de Deus iluminará a cidade, a glória de Deus vai fazer com que a luz brilhe naquela cidade. E o cordeiro é a sua candeia. O cordeiro é a sua luz, a sua lâmpada. Essa mesma lâmpada que é acesa dentro do nosso coração nos faz ter uma esperança renovada dia após dia também nessa cidade. O cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o que tira o pecado do mundo, o que está disposto a tirar o pecado de toda a humanidade. Basta crer e basta querer, ele vai ser a luz, ele vai ser a candeia, vai ser aquele que clareia todas as coisas, tá bom? Então, ali também não haverá o pecado, nem pecadores. Pastor, mas Deus faz acepção? Não, ele não faz acepção. Mas o pecado e os pecadores ficarão do lado de fora. Pastor, mas e o pecador? Não, o pecador vai se arrepender, ele não vai pecar mais. Porque quando se fala em pecador, se fala a respeito de uma pessoa que ela permanece na prática do pecado constantemente, ela acha e imagina que o pecado faz bem para ela. Então, por isso ela não vai entrar, por isso ela vai ficar do lado de fora. Mas a pessoa que era pecadora, ela se arrepende, ela muda de vida o que acontece. Eu não estou falando de pessoas que lutam contra o seu próprio erro, contra o seu próprio vício, contra o seu próprio... Pessoas que lutam, aquelas pessoas que têm espinho na carne, tá bom? Que sim, como o apóstolo Paulo mesmo disse. Eu estou falando sobre isso. E para não vir a soberba sobre si, meu Deus, ele carrega como que um peso sobre si. E bom, Paulo orou aí três vezes, o Senhor disse, a minha graça te basta. Mas a questão é que lá não haverá pecado e lá não haverá pecadores também, tá bom? Porque se o pecado não vai estar, por que o pecador vai estar lá, né? O pecado vai ficar do lado de fora junto com aqueles que eu gosto do pecado. Então, não entrará nela nem coisa alguma que contamine ou cometa abominações e mentiras, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqueles que entregaram suas vidas para Jesus. E aqueles que permaneceram na presença do Pai. Então, olha só que interessante. A Bíblia dá muitos destaques para algo assim, querido, que muitas pessoas não dão atenção, tá bom? A mentira. E nela não entrará coisa alguma que contamine. Olha só. E nem abominações, nem mentira. Então, tem pessoas que mentem, querido. Acho que isso é tudo natural, irmãos. A mentira não é algo natural, mas é um espírito que toma conta da pessoa. E ela não consegue deixar essa prática, essa prática da mentira. Ela ama mentir. Ela não consegue se apartar da mentira. Você é maldição, tá bom? Você é um espírito maligno. E a gente precisa mandar esse negócio fora. Mandar esse negócio embora em nome de Jesus, tá bom? Vamos deixar a verdade tomar conta de nós aí, tá bom? Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 21, verso de número 27. Vocês estão dando umas descrições, querido, da Nova Jerusalém, assim, com referências daquilo que está escrito, tá bom? Só para você ter ideia. Eu vou dando alguns tópicos aqui, dando umas referências sobre a Nova Jerusalém. Então, você percebe que é um lugar, sim, claro, um lugar extremamente maravilhoso, tá bom? Guarda isso aí no teu coração. Olha só. Ali também não haverá maldição contra ninguém. Sabe essas pessoas que maldiçam as outras? Ah, você é isso, você é aquilo. Eu te amaldiço. Querido, ali não haverá maldição. Porque aquilo que é de maldição vai ficar para trás. Ali as coisas novas somente elas vão existir. Elas vão reinar. Elas vão prevalecer em nome de Jesus, tá bom? E já não haverá, né? E o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. Ou seja, os seus servos os servirão. Aqueles que são... Mas até lá tem que servir? Irmãos, algumas pessoas já comentam. Mas lá é só de boa, né? Só descanso. Só balançando os pezinhos e balançando na rede. Irmãos, quem é de Deus não se importa em ter que servir. Quem é de Deus, irmão, serve com prazer. Quem é de Deus... É como, por exemplo, quem é músico? A gente sabe disso, né? O cara fica tocando o dia inteiro. O cara não se cansa. Sabe aquelas pessoas que amam realmente o que faz? Quem ama a palavra, irmãos, fica lendo a Bíblia, fica estudando, fica curtindo as coisas de Deus o dia inteiro, sabe? Fica assistindo, ouvindo. Não se cansa, porque ama. Então, justamente, se a pessoa ama servir, ela não se cansa de servir. Ela tem prazer. O coração dela está em servir. Isso é muito interessante. Isso é muito importante, irmãos. Então, os seus servos os servirão, tá bom? Com prazer. Não essa vida fadigada que a gente leva aí. E olha, eu falo uma coisa pra você. A gente leva uma vida fadigada não por servir a Deus, tá? Guarda esse teu coração. Mas por causa do trabalho árduo que a gente tem aqui nessa terra, nessa vida. Aí, para os homens. E os homens nos escravizam através do trabalho. Vivemos praticamente um sistema escravo, esse sistema de trabalho. Então, isso pesa. Mas servir a Deus não, querido. Servir a Deus é prazer e deve ser prazer para cada um de nós, tá? Se você não tem prazer em servir a Deus, olha aí. Cuidado aí, tá bom? Pode ser que tenha coisa errada aí. Eu não duvido disso, não, tá? Então, pois os corruptos, eles já estarão no lago de fogo. Quem são os corruptos? Aqueles que corrompem a verdade. Aqueles que corrompem as leis de Deus. E até as leis dos homens. Mas aqueles que corrompem, em primeiro lugar, as leis de Deus. Aqueles que simplesmente vivem infligindo a lei de Deus como se fosse um prazer para eles. Eles ficarão do lado de fora. Não tem lugar pra eles lá, tá? Lá é uma outra história, né? Um outro nível, uma outra conversa, tá? Eles resolveram ficar lá de fora da porta. Porque eram corruptos, não quiseram deixar a corrupção. Então, eles não vão simplesmente continuar do lado de fora. Só que esse lado de fora leva ao lago de fogo, tá bom? E só os salvos, eles viverão na cidade santa, na cidade da Nova Jerusalém. E todos os ímpios, eles não se arrependeram e eles vão ficar lá, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 15. Pastor, você está julgando. Não estou julgando, eu estou lendo a Bíblia, tá? E deixa eu falar uma coisa pra você. A coisa mais certa é que nós podemos dizer aquilo que está escrito na Bíblia. Se a gente não puder dizer, mas nem o que está escrito na Bíblia, nem o que está escrito aqui, com certeza, realmente, irmãos, ou joga a Bíblia fora, ou isso aí não serve pra nada. Porque é a palavra de Deus pra nós. E se a gente não acreditar, se a gente não falar com verdade realmente o que está escrito na Bíblia, ou a gente é inútil, a palavra inútil tem coisa inútil aí, tá? Então, Deus não sabia o que estava falando, mas a pessoa sim está certa. Então, vamos verificar aí os princípios de Deus, né? Para as nossas vidas. E realmente, Deus, Ele é verdade. Assim como dizem os romanos, todo homem seja mentiroso. E Deus verdadeiro. Então, Deus, Ele é a verdade e a palavra é a verdade, tá bom? E eu estou falando isso, querido, pra pessoas que são convertidas ao Senhor, tá bom? Não estou ministrando esse estudo pra pessoas que são de vidro, mas pessoas que são convertidas ao Senhor, pessoas que têm uma certa estrutura diante de Deus pra ouvir realmente aquilo que é de Deus. Porque as pessoas, querido, elas têm resistência até mesmo pra ouvir aquilo que vem de Deus, até aquilo que vem do Senhor. Então, o que nós entendemos? A palavra de Deus não é pra se criar resistência. Não. A palavra de Deus é pra se ouvir, pra se receber e pra se guardar no coração. É pra isso que é a palavra de Deus, tá? Então, recebe aí, ouve e guarda. Assim como diz lá no primeiro, os primeiros versículos de Apocalipse, né? Capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, é bom a gente estar ouvindo aí e guardando aquilo que vem do Senhor, tá bom? Então, tá. Então, nós entendemos também, nós continuando aqui o nosso estudo bíblico, que todos os que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém. E, pois, o seu destino é o lago de fogo, é o lugar de tristeza. Irmãos, o que nós entendemos, irmãos? O que nós entendemos? Nós entendemos, querido. Sabe quando você vai em uma coisa desagradável? Quando você vai, por exemplo, em algum lugar e o acesso foi negado, sabe? Acesso negado. Ou coisa chata, irmãos. Quando a gente vai em um lugar, sabe? E ou venceu o prazo, ou venceu a fatura. Aí o cartão foi negado, tá aquela compra lá de um quilômetro, dez carinhas lá para passar. Aí o seu cartão não foi aceito. Por quê? Ah, porque não pagou, né? Ah, porque, sei lá, deu coisa errada aí. E por questão de segurança, então, não vai ter acesso, não vai comprar, não vai poder pagar com o cartão. A pessoa, ai meu Deus, e agora? Fica lá com o carão, todo mundo olhando, a pessoa fica com o carão, né? Fica lá, sem saber o que fazer, sem saber como reagir. Então, justamente assim. As pessoas que estiverem lá, elas vão dizer, a Bíblia fala a respeito dos que estarão à esquerda e dos que estarão à direita. Os que estarão à esquerda vão dizer assim, mas nós fizemos isso em teu nome. Acesso negado. Senhor, nós profetizamos em teu nome. Acesso negado. Em teu nome nós libertamos pessoas, mandamos o mal embora. Acesso negado. Senhor, em teu nome nós fizemos maravilhas. Acesso negado. Não é verdade, irmão? Pronta a baraneira. Se alguém tem que nos justificar, não somos nós, é Deus. O momento de a gente apresentar a nossa culpa diante do Senhor é esse. Lá não. Então, uma lua para os profetas, tá bom? As profetadas aí, ó. Fica atento. Não adianta dar profetada. A gente tem que levar a vida com Deus, tá bom? Primeiro a vida com Deus. As profecias vêm depois, tá bom? Ah, os revelamentos. Tem uns revelamentos aí. Eu vou falar para você, irmão. Só chute no balde. Então, vamos devagar com essas coisas. Tá, primeiro lugar. Nada pode sair debaixo daquilo que está escrito na palavra. Então, Jesus usou a palavra. Jesus usou a palavra de Deus para combater o mal. Então, o mal se combate com a palavra. E a vida, a gente se vive através da palavra. Não tenta se esconder atrás de dom. Ah, fulano é perverso, mas ele tem um dom. Não, a perversidade vai levar ele para o buraco. Então, se arrependa e muda de vida, tá? Porque senão ele vai tentar entrar em um lugar. Ele vai encontrar a seguinte frase. Acesso negado desce. Então, vamos nos acertar com Deus aqui enquanto é tempo, né? Para que a gente possa ter esse acesso livre. Esse acesso liberado aí na presença do Pai. Então, Salmos de número 9, versículos de número 17, está escrito assim. Voltem os ímpios ao pó. Todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos de número 9, versículo 17 da palavra do Senhor. Se você quer conhecer um pouco mais, vou repetir. A igreja Batista Chalão está localizada na rua Carlos Evasso, número 21. No bairro de Vila Helena, é claro, na cidade de Sorocaba. Tá bom? Zona Norte, próximo ao Treviso Supermercado. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Senhor pastor Paulo Farias, estamos aqui com a equipe abençoada para te receber e abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito. E deixa seu like se você ainda não fez. Amador, Deus abençoe grandemente sua vida. Em nome de Jesus, fique em paz. Que o Senhor te abençoe. Até o nosso próximo domingo com o nosso Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica A. E no teu lar. Graças e paz. Um abraço. Até lá. Se assim Deus permitir, fica com Deus. Tchau. Paz.